Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar Pra tocar em todos os bares do Brasil, bora beber, cair, levantar, negão Se for dirigindo o beijo, se for beber, deixa a missão rodar Vamos embora Vamos embora Pra um bar, beber, cair, levantar Vamos embora Pra um bar, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar Cara safado, cara zoeira, só gosta mesmo é de mulher trancheira Mulher direita, o cara não quer, fica com raiva e até briga com a mulher Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a caixa só me pegou e a barra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a caixa só me pegou e a barra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar, eu vou te convidar pra ir pra onde? Bora, bora, bora Bora, bora, vamos embora Pra um bar, beber, cair, levantar Levanta, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar Olha só a roda da igreja, nós estamos dando de corre Vai Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a caixa só me pegou e a barra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a caixa só me pegou e a barra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a caixa só me pegou e a barra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a caixa só me pegou e a barra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a caixa só me pegou e a barra agora é meu lugar